Ai meu Deus, Olivia! Olha que fofinho! Ele é tão fofo! É do pet shop que eu peguei o meu porquinho da Índia. Esse aqui não é igualzinho ao pop? Eles podem ser gêmeos! É, é verdade! Tem tantos bichinhos lá! Eu vou pedir pra minha mãe comprar. Oi, meninas! Oi, mãe! Tô vendo que ainda não arrumou o quarto. Não liga pra isso! Você precisa ver esse filhotinho! Olha que fofo! É, é bem fofinho. Tipo super fofo? Fofo o suficiente pra comprar? Você nem precisa pagar nada! Eu tenho dinheiro guardado! Não sei não! Um animal de estimação dá trabalho! Você não limpa nem o seu quarto! Ai, como é que você vai cuidar de um animal de estimação? Mãe, são duas coisas diferentes! Por favor, eu posso pegar um bichinho? Por favor, eu vou cuidar! Eu prometo! Tá bem! Se você provar pra mim que é responsável o suficiente pra cuidar de um pet, tudo bem! Eu deixo! Como eu vou fazer isso se não temos um? Bom... Sabe... Eu vou dormir na minha avó amanhã! Você pode cuidar do Poppy se quiser! Sério? Se eu provar que consigo cuidar do Poppy, posso ter um bichinho também? Pode ser! Isso! Mas com uma condição! O quê? Você vai ter que arrumar o seu quarto! Deixa comigo! Obrigada, mãe! Você não vai se arrepender! Uhum! Vamos ver! Aqui tem tudo o que você precisa saber pra cuidar do Poppy! Ahm... Quando dar comida, quando trocar o feno... Entendi! É isso que o Poppy come! Não dá cenoura pra ele! Ele não digere! Entendeu? Raquel? Uhum! Raquel! O quê? Você ouviu o que a Olivia disse? Sim! Algo sobre a comida dele! Viu! É por isso que você não tá pronta pra ter um pet! Você nem tá prestando atenção! Relaxa, mãe! Eu só tava tirando umas fotos! Tá de boa! Eu consigo! Tem certeza que não quer que eu repita? Não! Tá tudo sob controle! Se eu precisar de ajuda, tem isso aqui! Tá bom! Eu te amo, Poppy! Até amanhã! Boa sorte! Valeu! Tchau! Se divirta, Olivia! E manda um oi pra sua mãe! Tá bom! Ok, Poppy! Tá pronto pra brincar? Tá pronto pra brincar? Você precisa muito ler isso! Tem bastante coisa aqui! O quão difícil é cuidar de um porquinho da Índia! Depois eu leio! Sorria, Poppy! Meu Deus! Temos um porquinho! Sim! Só por um dia pra descobrir se a Raquel é capaz de cuidar de um bichinho! Vou deixar as instruções do Poppy bem aqui! Precisando, estou lá em cima! Precisa de ajuda com essas coisas? Raquel! O quê? Não tá vendo que tô tirando selfies pros stories? Eu acho que você devia ler algumas dessas coisas! Ah, você também! Tá que nem uma mãe júnior! Eu vou pro meu quarto! Pera! Também quero brincar com ele! Nojento! Raquel! Tá tudo bem, mãe? Não! Raquel, venha já aqui! O quê? Tô fazendo uma live pro Insta! Você deixou o Poppy solto na cozinha? Sim, mas... Eu tava olhando o tempo todo! Por quê? Vem cá, vê isso! O que é isso? É cocô! Se você nem sabe, é porque claramente não tava olhando! E você limpou a sujeira na gaiola? Do que você tá falando? Pelo jeito, você também não leu as instruções! Porque se tivesse lido, saberia... Escuta! Eu já fiz tudo! E olha, tá quase na hora do Poppy comer! Obrigada, Ana! Ao menos uma de vocês é responsável! Olha, parem de pegar no meu pé! Eu sei o que eu tô fazendo! Eu já tava indo dar comida! O que você tá fazendo? Você não lembra o que a Olivia disse? Ah, sim! Eu acho... O Poppy não pode comer cenoura! Mãe, tá tudo bem! Dá isso pra ele! Pra ser honesta, você não começou bem, Raquel! É o meu primeiro dia! Sai do meu pé! Vou dar comida agora! Mas e os cocós? Tô com as mãos ocupadas! Tudo bem, eu limpo! Tá aí! Tudo certo! Querida, a responsabilidade não é sua! Tá tudo bem, eu não me importo! Oi! Só queria ver... Você ainda não limpou o seu quarto? Não, amanhã eu limpo! Caso tenha esquecido, tô cuidando de um porquinho da Índia o dia todo! Raquel! Olha, mãe! Eu consegui cuidar de um animal o dia inteirinho sozinha! Eu nunca fiz isso antes! Por favor, para de ser tão dura comigo! Ok! Tem razão! Desculpa! Eu sei que é a sua primeira vez, então vou tentar não ser tão dura com você! Enfim, só vim aqui te dar boa noite! Boa noite, mãe! Desliga a luz pra mim! Claro, filha! Boa noite, Sr. Pop! Raquel! Ei! Raquel! O quê? Por que tá me chamando tão cedo? Tá na hora do café do Pop! Tudo bem, Sr. Der? Tá, tanto faz! Ele tá ali! Quê? Como assim? Ele não tá ali! Tá falando sério? Sim! Pop! Pop! Me ajuda! Ah, ok! Pop! Pop! Talvez ele tenha ido lá fora! Gira! Gira! Aperta! Joelho! Joelho! Troca! Gira! Gira! Aperta! Joelho! Joelho! Troca! Vamos acelerar um pouquinho, tá bom? Gira! Ei! Perderam alguma coisa? Ah, nós... Não! A gente tá... Por que a porta tá aberta? Eu sempre abro a porta quando eu treino! E por que você faria isso? Pro ar fresco entrar! O que que foi? Mãe, perdemos o... Meu celular! Perdemos meu celular! E você tá procurando lá fora? É! Eu tô recriando meus passos, sacou? Espera aí! Eu sei exatamente onde tá! Eu já volto! Espera aí, mãe! Achei! É! Achei! Bobeira minha! Alarme falsa! Tá bem! Precisa de ajuda pra dar comida? Não, não, não! Não precisa! Muito obrigada! Eu preciso ir no banheiro até depois! Tchau! Você tá esquisita! Espero que esteja tudo bem! E a mãe da Olivia ligou! Eles vêm buscar o Poppy daqui umas horinhas! Ouviu? Raquel! Que estranho! Sentiram o coração trabalhando? É ótimo! Vamos aproveitar! Gira, gira, aperta! Poppy! Poppy! Meu Deus! Você precisa ligar pra Olivia e dizer o que aconteceu! Não dá! Não vou fazer isso! Mas você não tem escolha! Daqui a pouco ela chega! Eu vou contar pra mãe! Não, não, não! Só me dá um segundo pra pensar, ok? Não tem nada pra pensar! O Poppy sumiu! Precisamos contar! Não se a gente encontrar! Vou pesquisar como achar um porquinho da Índia! Eu não acho que eu... Peraí! Tive uma ideia! Esse porquinho da Índia é igualzinho ao Poppy! Vou só comprar e fingir que é o da Olivia! Raquel, você tá maluca! Isso não vai funcionar! E a mãe sempre diz! O que acontece no escuro sempre encontra luz! Como vão descobrir? A própria Olivia disse! O Poppy é igualzinho a esse porquinho da Índia! Podem ser gêmeos! Tá bem! Mesmo que ninguém descubra, isso ainda não tá certo! Tanto faz! O que você tá fazendo? Tô pegando o dinheiro que eu guardei pra comprar o porquinho da Índia pra Olivia! Você tá pensando em fazer isso mesmo? Escuta! Ana, você é minha irmã! E você sabe a regra! Não podemos nos dedurar! Por favor! Não fala nada! Eu já volto! Tá aberta! Oi, gente! Oi! Poppy! Eu tava com tanta saudade! Tomara que não tenha dado trabalho! Não! Nem um pouco! Na verdade, cuidar dele foi molezinha! Mamãe sentiu sua falta, Poppy! Poppyzinho! Sentiu saudade? Ah, será que não é melhor brincar com ele em casa? Eu odiaria deixar sua mãe esperando no carro! Tá bom! Vamos pra... O que aconteceu com seu pé? Tem algo errado? Tem! O Poppy tem uma mancha preta no pé direito, mas... Eu não tô vendo... E por que ele parece... Esse não é o meu porquinho! Cadê o Poppy? Ah... Raquel, explique isso! Me desculpa! É que eu dormi sem travar a gaiola do Poppy e quando eu acordei ele sumiu e a porta tava aberta! Eu acho que ele fugiu! O quê? Eu não acredito! De quem é esse porquinho? Bom, eu comprei um novo torcendo pra Olivia não perceber! Eu sei, desculpa! Eu fui irresponsável e o Poppy sumiu por minha causa! Como você pode fazer isso comigo? Você perdeu o Poppy e nem me contou! Eu sei, eu sei! Desculpa! Onde você tá indo? Eu vou contar pra... Mãe, eu... Ai, meu Deus, Poppy! Eu fiquei com tanto medo! Achei que tinha te perdido! Você achou ele? Mas... Como isso é possível? Você quer que eu conte? Ou você conta? Me contar o quê, mãe? Bom... E então? De manhã, enquanto eu fazia o café, eu olhei pro chão e quem tava lá? O Poppy! Eu pensei em te acordar pra te dizer, mas aí eu pensei... Eu vou ver o que ela vai fazer! Então eu não disse nada! Em vez disso, eu liguei pra mãe da Olivia pra ela vir buscar o Poppy! Pra eu te ensinar uma lição! Viu só? O Poppy nunca fugiu! Ele tava com a mãe da Olivia! A manhã inteira! Uau! Eu nem acredito que tudo isso aconteceu enquanto eu dormia! Eu só tô feliz que tá tudo bem agora! Oh! Não tá nada bem! Não só você mentiu pra gente... Mas também tentou trocar o bichinho da Olivia sem falar pra ela! Você precisa pedir desculpas pra Olivia! Me desculpa por mentir, Olivia! Você me... Me magoou muito! Pode ficar com a gaiola! Eu tenho outra em casa! Vamos, mãe! Certeza que quer ir? Eu tenho! Minha melhor amiga me odeia! Bem, você devia saber! O que acontece no escuro... Sempre encontra a luz! Isso mesmo! Fico feliz que tenha aprendido! Então... O que vamos fazer com ele? Ah... Bom... O cara da loja disse que pode devolver em até 14 dias, então eu vou devolver! Hum... Mesmo que eu não deva... Eu me sinto mal! Você comprou com seu próprio dinheiro! Então... Você pode ficar com ele se quiser! O quê? Sério? Hum... Não... Ah... Acho que não é uma boa ideia! Tipo... Ter um bichinho é muita responsabilidade! Uau! É... Eu... Eu tô... Orgulhosa! Então... Vamos devolver ele? Sim! Vamos! Ei! Onde vocês estão levando o Scrappy? Scrappy? É... É o nome que eu dei pra ele! A Raquel disse que não tá pronta pra um bichinho, então vamos devolver! O quê? Não, não! Não quero perder ele! Deixa eu ficar com ele, por favor! Ah... Olha! Ela é bem mais responsável que eu! Tá bem! Pode ficar! Isso! Obrigada, mãe! Vem, Scrappy! Ih, deve tá com fome! Vou pegar umas cenouras! Tô só brincando! Né? Eu ajudo! Vamos! Oi! É... Acho que a gente podia... Ai, meu Deus! O seu cachorro é tão fofo! Que lindo! Pode passar a mão? Claro! O nome dele é Rei! Rei! Nossa, é um nome lindo! Obrigada! A gente vai ter um cachorro em breve! É? Mas... Nossa mãe disse que nós temos que pagar por ele! Ah! Tenho certeza que vão conseguir logo! Tomara! Ah! Eu preciso mesmo ir! Se cuida, hein? Você também! Tchau! Ai, meu Deus! Agora eu fiquei com mais vontade ainda! Bom, se a gente conseguir um bico nessas férias, a gente guarda o dinheiro e logo a gente consegue! É só esperar! Ou... Podemos roubar um... Ai... Não podemos fazer isso! A gente nunca faria isso! Ai, eu preciso postar uma coisa! Olha só! Olha só! Olha! Um cachorro de rua! Ah... Como você sabe que é de rua? Tá vendo uma coleira? Porque eu não tô! Hoje é meu dia de sorte! Eu vou te chamar de rainha! Você não pode fazer isso! Eu tenho certeza que ela já tem nome! E eu tenho certeza que ela já tem um dono também! Não seja tão dramática! E vem logo, antes que alguém nos veja! Isso é roubo! Além disso, o plano não era pegarmos filhotes juntas! Dani, você tá me ouvindo? Será que dá pra parar? Eu tô cansada de você ser tão certinho o tempo todo! Olha! É o mesmo cachorro! Eu te disse que ela já é de alguém! Não! A rainha é minha! O nome dela é Leila! Como pode falar isso? Imagina como os donos dela devem estar preocupados! Eu não quero mais falar sobre isso! Rua Bird, número 1701! Eu sei onde fica! É só uns quarteirões pra lá! Dá tempo! Não! A rainha é minha cachorra agora! Achado não é roubado! Do que você tá falando? Olha isso daqui! Ela já tem um dono! Olha, a mamãe sempre diz... Se você for honesta, o mundo vai te retribuir! Por favor, vamos fazer a coisa certa! Não! Os donos nem devem ligar pra ela! Eles são o motivo dela estar perdida pra começar! Cachorros se perdem o tempo todo! Você tá ouvindo o que você tá falando agora? Eu tô sem tempo pra lição de moral! Vamos, rainha! Vamos pra sua casa nova! Não vai embora sim! Dani! E aí? Vai falar o que pra mamãe? Ah, verdade! Que eu achei um cachorro de rua! A Leila não é de rua! Eu vou pegar água pra você! Vem, rainha! Quer tomar água? Rainha! Aqui está! Rainha, vem aqui! Se você chamar pelo nome de verdade, talvez ela venha! Vem aqui, Leila! Vem tomar água! Viu só? Tanto faz! Por que ela não tá tomando água? Qual é o problema? Ela deve tá triste! E também deve tá sentindo saudades do dono! Alissa! Dani! Mãe! Não vai acreditar! Não estraga isso pra mim! Ei, mãe! Adivinha o que eu achei! Oi, querida! O que esse cachorro tá fazendo aqui? Eu achei ela na rua! Querida, ela deve ser de alguma pessoa! Oh, coitadinha! Tá perdida! Sabe onde seu dono está? Eu sou a dona dela e ninguém quer ficar com ela! Então podemos ficar? Eu não sei! Você não sabe de onde ele veio? Para com isso! Vamos falar a ver! Quieta! Eu não faço ideia! Então, podemos ficar com ela? Bom, eu achei que você e a Alicia iam economizar e comprar filhotes juntas! Nós íamos, mas quando achamos a rainha na rua, parecia que ela queria vir pra casa com a gente e não conseguimos dizer não! Então podemos ficar com ela, por favor, por favor, por favor! Ela é uma cachorrinha tão fofinha! Tudo bem, filha! Podemos tentar! Mas se acharmos o dono, nós vamos ter que devolver, ok? Sim! Muito obrigada! Espera! O que é isso? Ei! Me devolve isso! Espera! Isso é... Uma colheira de cachorro! Ela tinha uma colheira o tempo todo! O nome dela é Leila! Eu não consigo acreditar que você tirou a colheira da Leila só pra fingir que ela era de rua! Filha, isso é verdade! Você sabia que ela tinha um dono? Bom, é... É sim! A gente viu um panfleto de cachorro perdido e tinha até o endereço da Leila! Mas a Dani ignorou e jogou o papel fora! Explique-se, jovem! Eu sinto muito, mãe! Eu vi a cachorrinha e não pude mais esperar! Eu queria muito ficar com ela! Eu tô tão decepcionada com você! A gente conversa mais tarde! Primeiro vamos devolver a cachorra pro dono dela! Eu acho que eu lembro do endereço! Tava no panfleto! Ótimo! Vamos nessa! Vem, garota! Não pensa que vai se livrar dessa! Você vem junto! Ok! Você explica isso! Eu? Espera! Por que eu? Por que não deixamos ela na porta? Leila! Oi! Você voltou! Eu tava tão preocupada! Muito obrigado! Você não faz ideia do quanto isso significa pra mim! Eu posso imaginar! Eu e a minha irmã não temos um cachorro ainda! Mas queremos um, não é? Bom, a Leila é mais do que um cachorro pra mim! Sabe... Há muito tempo, a minha esposa e eu fomos ao hospital pra um check-up padrão! Não tínhamos ideia de que estávamos prestes a receber uma notícia devastadora! O médico chegou e disse que minha esposa tinha câncer e só restavam algumas semanas de vida! Nós nunca choramos tanto! E depois disso os sintomas começaram! Minha esposa não conseguia comer nada e vomitava o tempo todo! Tudo que ela fazia era ficar deitada no sofá e chorar! Isso é! Até que eu trouxe a Leila pra casa! A Leila deu tanto amor pra minha esposa! Foi a primeira vez que eu vi minha esposa sorrir em muito tempo! Então pra mim, a Leila é mais do que só um cachorro! Ela me ajudou e ajudou minha esposa na fase mais difícil! Ah, meu Deus do céu! Eu sinto muito! Sente pelo quê? Não sei! A... A perda da sua esposa! A minha... Ah, não! Não, não! Graças a Deus a minha esposa ainda está com a gente! Norma, tá tudo bem? Sim, tá! Vem cá! A Leila voltou! Ah! Leila! Que saudade! Ai, ficamos tão preocupados com você! E tudo graças à garotinha! Ah, eu não posso ficar com todo o crédito! É por causa da minha irmã e da minha mãe também! Eu já volto! Ai, muito obrigada! Meu marido, a Leila e eu e os filhotinhos dela agradecemos muito! Ah, ela tem filhotinhos? Aham, tem! Ai, meu Deus! Quer pegar no colo? Sério? Ele é muito fofinho! Também quer segurar? Sério? Ai, meu Deus! Esse aqui é muito fofo! Como eles se chamam? Ah, eles ainda não têm nome! Vamos deixar os novos donos escolherem! Não temos espaço pra eles, então a gente ia vender! Mas eu acho que se quiserem, podem ficar com eles! Se a sua mãe deixar, é claro! Ai, não acredito! Eu queria tanto um filhotinho! Calma, meninas! O acordo era pra vocês trabalharem e economizarem pra comprar! Então, eu sinto muito! Mas não vou comprar eles! Não, 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 não precisa pagar! Vocês trouxeram a Leila! É, são de vocês! Sem custo! Só prometo que vão cuidar deles e virão nos visitar de vez em quando! Vocês têm certeza? Claro! É, eu sempre acreditei que se você é uma pessoa honesta, o mundo vai te retribuir! Isso é a sua honestidade em trazê-la de volta, voltando pra você! Nossa! É muita generosidade de vocês! Então, mãe, podemos ficar com eles? Por favor, por favor! Bom! Tá legal! Obrigada! Muito obrigada! Obrigada! A gente promete que traz eles pra visitar vocês! Deus abençoe vocês! Deus abençoe vocês também! Tchau! Tchau! Hoje foi o melhor dia de todos! Muito obrigada, mãe! Por nada, filha! Espero que tenha aprendido a lição! Eu aprendi! E a partir de hoje, eu serei sempre uma pessoa honesta! E aí? Como vai chamar o seu? Pensei que podia ser príncipe e princesa! O que acha? Eu adorei! Vamos! Perdi meu emprego! Me ajuda! Mas que coisinha mais fofa! Não, 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 Daisy! Vem aqui! Não chega perto! Tá tudo bem! Eu amo cachorros! Não é com você que eu tô preocupada! Oi, meu bem! Você sabia que agora tem um mendigo na nossa rua? Eu juro! Enfim, daqui a pouco eu vou! Quando você chega! Tá bom! Até mais! Daqui a pouco a mamãe volta! Até a hora do jantar! Você sabe que eu tô fazendo um jantar especial, não é? Ai, amor! Sabe que não ligo pro meu aniversário? Eu sei, mas eu... O que foi isso? Olha, quer saber? Esse bairro tá cada vez pior! Eu vou buscar, Daisy! Eu vou com você! Ah, não! Termina o jantar! Eu já volto! Daisy! Tá na hora de comer! Daisy! Daisy! Querida! Daisy! 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 Querida! Daisy! 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 Ei! Esse é o meu cachorro! Fica longe dela! Ah, tá tudo bem, Eddie! Eu acredito que roubou ela do meu quintal! Eu vou chamar a polícia! Roubei ela? Do que você tá falando? Eu salvei ela! Oi! Alô! Pode mandar uma viatura aqui pra rua 291? Um mendigo roubou o meu cachorro! Já tem uma viatura a caminho? Ótimo! Obrigada! Ah, a senhora entendeu errado! Eu... Quieto! Eu desconfiei de você na mesma hora em que eu olhei pra você! Eu nem acredito que você roubou o meu cachorro do meu quintal! Eu nunca entrei no seu quintal! E escuta, eu nem cheguei perto da sua casa! Eu tava sentado e... Ah, tá ouvindo? Você tá com um problemão! E nem vem que eu vou fazer uma ocorrência! Oi! Oi, meu bem! Sabe aquele mendigo que eu falei que eu vi hoje mais cedo? Bom, o quintal tava aberto! E ele pegou a Daisy! Olha, amor! Já te falo! Eu preciso desligar! Eu não acredito nisso! É esse aqui! Esse é o cara! Ele roubou o meu cachorro! Não! Não roubei nada de ninguém! Eu passei por ele mais cedo e percebi que ele tava de olho no meu cachorro! E daí, logo depois, ele entrou no meu quintal! Senhor, é verdade isso? Você roubou o cachorro? Não! De jeito nenhum! Eu tava sentado na minha e vi o cachorro correndo pra rua! Ele quase foi atropelado! O cachorro podia ter morrido se eu não estivesse aqui! Hã! Que nada! Eu tô falando a verdade! O carro deu uma baita freada! Olha só as marcas no asfalto! Ah, por favor! Não dê ouvidos a esse homem! Ele tem cara de mentiroso! Uau! Sabe, dona? Não dá pra se julgar um livro só olhando a capa! Senhor, quer dizer que o cachorro quase foi atropelado? Foi! E faz bem pouco tempo! Se é verdade, cadê um motorista que não parou pra ver se o cachorro tava bem? Ai, que alívio! Vocês tão bem! Desculpa, mas quem é você? A Kim! Eu moro na rua de baixo! Eu tava dirigindo e aí do nada surgiu um cachorro! E foi horrível! Eu tentei frear o máximo e se não fosse esse homem, o cachorro tava morto! Você é um verdadeiro herói! Então esse homem salvou o cachorro? Isso! Obrigado pela informação! Obrigada! Tá! Você pode ter salvado a Daisy do carro! Mas quem foi que abriu o portão do quintal? Sei lá! Eu não faço a mínima ideia! Ah, não faz ideia! A Daisy não iria pra rua se você não tivesse roubado ela! Olha, chega de perder tempo! Prende esse homem! Oh, senhora! Eu preciso de uma prova pra isso! Então, você tem alguma câmera? Sei lá, alguma coisa assim? Na verdade, eu tenho! Vamos olhar agora! Aqui sou eu entrando com a Daisy! Viu? Eu fechei o portão! Você pode voltar pro momento em que abriu o portão, por favor? Claro! Opa! Ficou ruim! Agora sim! Viu? Eu falei que... Meu esposo? Me desculpa! É que... Fui eu quem deixei o portão aberto! Mas... Você chegou depois de mim! Não! Eu já estava em casa! Foi assim... Quando você me ligou, eu não disse que estava em casa porque eu estava fazendo uma surpresa pra você! Eu sei que você não gosta do seu aniversário, então eu não contei nada! Eu me escondi no quintal pra você não me ver! Eu estava com muita pressa e nem percebi que deixei o portão aberto! Então foi isso! Entendeu agora? A Daisy fugiu por minha causa! Não foi ele! Ai meu Deus! Eu te falei! Não foi culpa minha! É verdade! Me desculpa! Eu não devia ter te julgado tão rápido! Tá tudo bem! Pra ser sincero, isso acontece toda hora! Mas eu nunca roubaria as pessoas! Eu sou só mais um cara passando por dificuldades! Então tá bom! Já que as coisas ficaram claras aqui, eu vou indo! Tenha uma boa tarde! Obrigado! Até mais! É... Eu me sinto mal por você ter levado a culpa! Eu também! Como podemos te compensar? Podemos te pagar o jantar? Tá tudo bem! De verdade! Eu tô legal! Aliás! Eu tive uma ideia! Querido, você ainda tá procurando um segurança? Sim! Por quê? Acho que acabou de encontrar! O quê? É sério? Mas que boa ideia! O que você acha de dormir em um hotel hoje? E amanhã eu te levo pro seu local de trabalho! Sinceramente, eu nem sei o que dizer! Isso é incrível! É o mínimo que podemos fazer! Não é, Daisy? Quer dar uma volta com ela? A Daisy é um amorzinho! Ela é um amor mesmo! Ah, Daisy! Você é uma fofa! Oi, amor! Oi! Como você tá? Ótimo! Vamos almoçar? Claro! Certo! Peraí! Hã? Onde tá a Daisy? Quê? Você ia trazer ela pro trabalho hoje, não ia? Não, eu... Achei que ela tava com você! O quê? Eu tô brincando! Olha ela ali! Ai, meu Deus! Eu quase não reconheci você! Sério? Eu dei um trato no visual! Prontinho! Eu e a Daisy demos uma volta! Oh, ela gosta muito de você! Quer vir almoçar com a gente? Eu gostei da ideia! O que acha, garota? Você já viu uma tartaruga comendo um grilo? Não! Você tá afim de ver? Talvez... Tá bom! Segura! E aí? Qual de vocês vai virar comida agora, hã? Ahm... Olha só! Eu mudei de ideia! Eu não quero mais ver! Relaxa! É isso que ela come! Tá bom! Só... Observa! Não! Tá legal! Deixa pra lá! Oh, Jada! Não dá pra você deixar o saco na rua assim! Por quê? Olha só pra esse lixo! Um saco a mais não vai fazer diferença! É claro que vai! Olha! Ele tá indo pro bueiro agora! Você sabe o que pode acontecer se ele cair lá dentro? Vai lá pegar! Não! Já tá muito longe! Peguei! Ótimo! E aí? Agora vai pegar todo esse lixo aqui também? Boa! É uma ótima ideia! Peraí! Eu tava só brincando! Mary! Eu não vou ficar aqui te esperando! Vai lá pra casa quando você terminar! Tchau! Tá bom! Tchau! Eu vou sentir saudades, Michelangelo! Michelangelo? É o nome do meu tartaruga ninja favorito! Eu acabei de pegar você, mas vai ser difícil deixar você aqui, meu bebê! A gente volta no domingo! E então, pra onde vamos? Ah, a minha mãe vai levar a gente pra casa do lago! E eu vou levar os meus óculos! Ah! Oh, ah, vê pra mim quem é! Ah, claro! Ai, não! Você tem um pano? Eu tenho sim, eu vou pegar! Prontinho! Nossa! O que você vai fazer? Não pode jogar na privada! Por que não? Não é o lugar certo! Como assim? É só dar descarga! Eu sei que é só dar descarga, mas não é assim que se descarta! Não é como o papel higiênico que desmancha na água! O lenço absorve a água! Eles fazem mal pro meio ambiente! Olha! Não jogue no vaso! Entendeu? Ah, que isso, Marie! Já chega! Me deixa em pés! Isso é sério! Os lenços podem parar nos oceanos e prejudicar a vida marinha! Imagina se o Michelangelo se machucasse! Como você ia ficar? Mal? Exatamente! Então pensa nos irmãos dele! Me deixa em pés! Um lenço no vaso não faz diferença! Você tá exagerando! Um saco plástico, um lenço... Eles vão fazer a diferença depois de um tempo! A gente tem que ser parte da solução! E não da poluição! Para de ficar me passando sermão! Por acaso, você virou fiscal do meio ambiente? Eu sempre me importei com o meio ambiente! Mas agora eu tô mais preocupada depois do Projeto Marinho! Projeto... o quê? Projeto Marinho! É uma nova campanha! Ela é do Mr. Beast pra reduzir a poluição dos oceanos! Eu vi o Darman e outros youtubers falando disso! Eu espero que você não me enche o saco na viagem! Porque eu... Posso ficar em casa com o Michelangelo! Numa boa! Vamos logo! É bem legal mesmo vocês terem uma casa no lago, hein? Sim, é o máximo! Tá legal, vai pra lá! Tá bom! Boa! Eca! É, boa pegada! É, mas eu escorreguei nesse lixo todo! Esse lago já foi tão limpinho! É muito triste ver ele assim! Olha aquela senhora! Que legal da parte dela! Eu preciso ajudar! O que você vai fazer? Limpar essa sujeira! Você quer ajudar? Você podia... Não! Olha, eu não vou passar o fim de semana catando lixo! Eca! Tá bom, vamos embora! Espera só um pouquinho! Você tá sendo ridícula! Então eu vou sozinha! Então tá! Ah, você vai ficar bem! Uau! Eu não sabia que tinha tartarugas por aqui! Ah, tinham muitas outras! Mas... Senta aqui! Infelizmente, muitas morreram! Sério? Mas por quê? Bom, olha a situação dessa aqui! Coitada! Ficou presa no plástico! Ela vai ficar bem? Bom... Agora vai! Corre, menina! Eu tô feliz agora! Essa foi uma das furtudas! Há milhares que ficam presas assim! Até elas... Você sabe! Até o quê? Morreram! Eu não acredito! É sério! Sério! A poluição dos oceanos é um grande problema! E se a gente não fizer alguma coisa, a tendência é piorar! É por isso que eu faço o possível pra vir até aqui e catar todo esse lixo! Pra ajudar! Isso é muita gentileza sua! Mas você não acha que é meio inútil? Porque tem tanto lixo por aqui! E deve ter muito mais lixo no mundo todo! Você acha mesmo que vai fazer diferença? Olha... Fiz a diferença pra ela! Nossa! Eu nunca tinha pensado assim! Muito obrigada por tanto esforço! Ah, pode vir toda sexta-feira se você quiser me ajudar! Quer saber? Eu acho que eu venho! Combinado! Tchau, Rafael! Tchau, Dona Telo! Tchau, Leonardo! A gente se vê! Tchau! Quer ajuda? Que? É sério? Mas eu pensei que... Eu percebi que eu quero ser parte da solução e não da poluição Tá bom, é... Você recolhe e eu te ajudo, tá? Pode ser! Ah, olha! Tem mais lixo ali! Vamos lá tirar? É uma ótima ideia! Ajibinha! O quê? Eu conheço todas as tartarugas ninja! O Dona Té... A gente se vê! A gente se vê! Lá... A gente se vê! É uma ótima ideia! E aí... A gente se vê! Adi... O que é isso?